A acusada chegou a seccional de polícia civil levada pela PM. Na delegacia, Rafaela Mota, da Conceição, de 18 anos, preferiu o silêncio. Se manteve calada diante da nossa equipe de reportagem. Rafaela é acusada de participar da morte do adolescente Matheus Alves Cabral, de apenas 16 anos, na madrugada de sábado, na Folha 33. Ele foi morto por espancamento. Teve a cabeça atingida por pedaços de concreto e madeira. Segundo testemunhas, o menor teria sido morto por ela e outros dois adolescentes. Um deles, de 14 anos, é namorado de Rafaela. Ele está apreendido no Centro de Internação Masculino de Marabal, Cian. Ainda segundo a polícia, Matheus morreu porque teria chamado a moça para dançar e tentar paquerá-la. Depois da morte de Matheus, Rafaela havia fugido, assim como o outro adolescente, que já teve passagem pelo Cian e continua foragido. De acordo com o Sargento Aldir, foram denúncias que levaram a polícia até o esconderijo de Rafaela. Os populares ligaram anonimamente para o UNIOP e repassaram. E a gente já sabia que a Rafaela era uma das pessoas que é maior de idade que estava envolvida nesse crime. Daí a gente não parou de tentar capturá-la para fazer justiça a um crime bárbaro desse na nossa cidade. Depois de ouvida pela polícia, Rafaela teve de ser liberada por estar fora do flagrante. Mas informações da polícia dão conta de que a prisão preventiva seria pedida com urgência.